Olá, eu sou a Erika do Instituto Beija-Flor e hoje eu vim trazer para vocês um assunto que eu gosto muito gente que é sobre as crianças, esses pequeninos maravilhosos e trouxe hoje qual a origem do dia das crianças. Tudo começou em 1923 durante o terceiro congresso sul-americano da criança quando o deputado federal Galdino do Vale Filho idealizou a criação de um dia nacional dedicado aos pequenos. Vão aparecer outros relatos do governador de 1924, da Unesco na década de 50, vão ter outros relatos também falando sobre decretos do dia da criança e outras coisas mais, mas não é isso que importa. Na verdade, nesse dia a maior importância é celebrar a infância, que é uma etapa marcante no desenvolvimento do ser humano. É uma etapa que se vive as pequenas e primeiras experiências sociais fora do núcleo familiar. É a hora que o ser humano convive com os seus semelhantes e adultos, por exemplo, no ambiente escolar. Vamos aproveitar esse momento com as crianças porque é muito importante, muito significativo, tanto para eles, quanto criança, quanto para nós adultos. É uma troca, uma experiência. Quando deito na minha cama para descansar e lembro do sorriso do meu filho, daquele pequeno, tão feliz, com tanta alegria e hoje vejo ele, um adulto bem-sucedido, me sinto orgulhosa. E claro, graças a Deus eu pude desfrutar de grandes momentos com o meu filho. Pude sentar, brincar, conversar e hoje também tenho esta oportunidade de desfrutar de um grande adulto que ele se tornou. Isso é maravilhoso. Então, comemore com os seus pequenos. Não deixe esses momentos passarem. Vou deixar aqui algumas brincadeiras que você pode fazer com o seu filho, com o seu sobrinho, com o seu neto ou até mesmo com os seus vizinhos. Por exemplo, um café da manhã divertido, com música, uma decoração bem colorida, tomando café, brincando, pulando e sorrindo. Ensinar as crianças de hoje brincadeiras que você fazia na sua época, tipo amarelinha, mímica, pula-pula, pique e outras. Fazer piquenique no seu quintal mesmo ou na sala. Cinema em casa com direito à pipoca. Se for à noite, pode ser também com pijama. Gente, quem não gosta desses pequeninos? É maravilhoso você poder também voltar esse momento de alegria, esse momento feliz, esse momento onde você pode curtir com os seus pequenos, seja seus filhos ou não. Eles são pequenos, isso é o que importa. Esse é o momento, nesta data, de se homenagear as crianças, de se divertir com esse evento, de entregar presentes, de entregar seu sorriso, de entregar o seu melhor para eles. Não é momento da gente pensar em mais nada, é momento de viver para eles. E quem, claro, tiver a oportunidade de no dia a dia poder fazer também essas coisas com os seus filhos, sem ter uma data exata para fazer, vocês vão ver que vocês vão ter filhos maravilhosos. Vou deixar aqui agora o meu abraço, porque eu adoro falar desse assunto e eu acabo me animando muito e não deixo, não paro de falar. Espero que vocês tenham gostado desse assunto e que vocês possam passar esse vídeo para mais pessoas, porque aqui também tem um pouquinho da minha vida, que eu falei sobre meu filho, que é muito importante para mim. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Feliz Dia das Crianças!